Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Sovika, a marcha do like, pois a marcha do like é muito importante para o crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe os vídeos, você fazendo de tudo isso, você ajuda o crescimento do canal, tá, se inscreva no canal ainda para quem não é inscrito, não é comum, e acompanhe as nossas redes sociais, tá, no arroba Taverna do Sovika, como você pode ver, e também seja membro desse canal a partir de 1,99, 1,99, quer ajudar de outra forma? Vai no pix, l.menezes8.gmail.com, beleza? Aí você dá essa força para o crescimento do canal aí, para a gente alavancar, comprar novos materiais, fazer outras coisas dentro do canal, beleza? E tudo isso é mostrado sempre que acontece, né, tamo junto. E é claro que depois da vinheta a gente vai falar sobre o episódio 7 de X-Men 97, nossa, muita coisa aconteceu, então solta a vinheta. Pois é, rapaziada, episódio 7 chegou com muita coisa legal, né, começando com a parte triste, né, com aquela história do professor Xavier, né, com a Lilandra, e ele, relembrando, né, dos X-Men dele, de repente ele tem aquele momento da visão dele, né, mental, ele capita as informações que alguma parte dos X-Men dele tinha se machucado ou morrido, né, lá em Genocean, tanto que ele fala aquela frase icônica lá, meus X-Men dançando, comendo, bebendo, vinho, fazendo amor, e aí acontece esse tipo de coisa, e aí a gente já vai para o enterro do Gambit. Sim, o Gambit foi dessa para melhor, né, gente, triste o fato do Gambit ter ido. Mas ele morreu de uma maneira heróica, né, enfim. E aí o pessoal tá muito assim, muito triste, o Noturno fazendo a missa, digamos assim, né, falando palavras lindas referente ao Gambit, sobre as frases de Gambit, mostrando que o Gambit se tornou um herói sem ter percebido, mas de uma maneira, do jeito que ele sempre não esperava ter acontecido, mas aconteceu. E aí temos a Jubileu, muito triste com a Vampira, porque a Vampira não está ali naquele momento. Onde que está a Vampira? É, rapaz, vamos ver daqui a pouco, né, onde está a Vampira. E aí temos o nosso querido Scott, né, confrontando o presidente dos Estados Unidos, é, rapaz, trocando aquela ideia com o presidente lá em holograma, né, e contestando tudo o que aconteceu em Genocean, e aí o presidente falando, não, você tem que entender que não é fácil estar nessa cadeira, todo aquele contexto, né, em cima de um monstro que cuida de um país, né, um presidente maluco, mas enfim, ele tá do lado dos mutantes, né, digamos assim, né. E aí o Scott fica cobrando uma posição do presidente, o presidente, ah, não é bem assim, e assim vai. E claro que mais ali no próximo frame a gente vê a nossa Vampira chegando no local, né, primeiramente ela detona, né, uma instalação do exército, e tá procurando o Henry Garrick, né, e o Bolívar, né, o Bolívar Tresk, que no caso é o cara que faz as sentinelas, né. E o Garrick é um filho da mãe, político, vagabundo, sem vergonha, e sempre atrapalhou os X-Men desde a primeira temporada, né. Então, né, muita coisa aconteceu com o Henry Garrick até esse final desse episódio. E caras, que coisa maluca, né, mano, que coisa maluca. E eu fiquei besta, né, porque ela detona toda a instalação dos Estados Unidos, né, enfim, das Nações Unidas, né, vou colocar assim, e aí ela vai, no próximo frame ela já tá em outro local, cara. Ela já tá em outro local, e ela encontra um grande herói. Sim, todo mundo gosta desse herói aí, mas eu não sou muito fã não, mas enfim. Sim, sim, rapaziada, e olha lá, finalmente temos a aparição de um membro, né, um membro que não é dos X-Men, é claro, é um membro dos Vingadores, é... Quem? Capitão América aparece, né, e aí ele contesta a vampira, e ela vai querer mesmo ficar fazendo aquilo ali, ele leva ela pra uma outra instalação, né, explica a situação toda pra ela, que não sabe onde que tava o Tresk, e porque ele também tinha pensado fazer isso aí, e ela cobra uma posição do soldado. O soldado simplesmente fala que não, e ela pega e joga o escudo dele longe. Doideira, né, cara? Jogou o escudo do... Capitão América longe, 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 mano, mais longe que você pode nem imaginar, né? Caras... Esse episódio tá incrível, né, tá fantástico. Muita coisa aconteceu, muita... A história, puxa vida, cara, como que ela consegue evoluir de tal maneira? Todo mundo ficava falando, eu lembro até de quando a gente começou em outras lives até, uma live que a gente contestou ali que... Quer dizer, fez aquela pergunta, né, até... O que esperar de X-Men 97? Simplesmente tá entregando mais do que devia, velho. Mais do que devia, simplesmente isso. Mais do que devia. Agora eu quero ver o pessoal reclamar de alguma coisa. Porque o único episódio que foi um pouquinho mais devagar, mais lento, foi o da Jubileu. Beleza. Mas de resto, mano, não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar mesmo, cara. Eu tô... Ó, de olho aberto, arregalado, com tantos acontecimentos incríveis. E aí, vamos lá. Os X-Men vão para a G-Notion. Sim, liderados por nosso querido Ciclope. E lá vão, eles lá, estão vendo tudo que aconteceu lá em G-Notion. Né? Lá em G-Notion. E, cara, o fera começa a mudar o pensamento dele, né, a respeito dos humanos. Ou seja, contestar também a ideia do... Do Charlie Xavier, se ele foi higieno ou não. Porque, pô, depois de você ver a maioria dos mutantes da Lady G-Notion serem desimados, é muito complicado, né? Eu acho que a gente pega e vê a dor, né, de cada personagem. É muito louco isso aí, cara. É muito louco. E podemos seguir adiante, né? Depois disso, existe uma chamada do Bolivar Treksky, aonde que ele fala que tá numa instalação governamental, né, das Nações Unidas. Claro que a gente não pode esquecer da vampira que encontrou, o Henry Garrick, numa outra instalação também. E ela pega e suga o poder dele, mano, e ele fala a respeito de um vilão, né? Um vilão aqui. Deixa eu puxar aqui o nome do vilão. O nome do vilão. E aí aparece uma coisa aqui na tela. Olha, esse vilão aqui, tipo, eu nem imaginava que fosse acontecer desse cara aparecer tão cedo dentro da história, né? Eu, pelo menos, eu quase não vi nada referente a ele. E o Alex Virtuoso, eu conversando com o Alex Virtuoso, um grande abraço pra ele. O Bastion, certo? O Bastion, cara. O Bastion apareceu. Dá uma olhadinha aí que eu vou colocar a imagem dele na tela, pra vocês conhecerem quem é o Bastion. Pra quem não sabe quem é. E, mano, vem na imagem, né? Ela vai sugando energia do Garrick. Quando vai sugando energia, ela, pum, vem a imagem do cara. E aí os X-Men, eles vão até o local onde que tá a Vampira. O Noturno, inclusive, ela acaba acordando, a desacordada lá, na cidade do México que ela tava, onde que tava o Henry Garrick. E o Noturno vai lá, ela fala a respeito de ela ser uma irmã dotiva, irmã dotiva é muito ruim, que não sei o que lá, papapá. Os X-Men finalmente vão atrás de Bolívar Tresk. Porque eles receberam, né? Aquela mensagem, falando que ele tava nessa instalação aí, nesse prédio. E eles chegam nesse prédio, cara. Quando vocês chegam lá, quando eles chegam lá no prédio, um monte de Android. Né? Um monte de Android ali dentro. E eles questionam, pô, caramba, como que pode, ou seja, nos Estados Unidos, não falar sobre isso pra ninguém? Pô, inocente eles, né? O próprio fera, né, contesta isso aí, né? Fica meio assim, pô, caramba, velho. Como que pode esse negócio? E claro, quando o Bolívar Tresk, ele é encontrado, ele dá pra cometer, né? Pra não falar a palavra. Ele, sacou? Saca a ideia. Ele vai pular de algum lugar, né, do, de algum lugar. Pular. Pular em cima de um trampolim, não. Vocês entenderam, né? E aí o Bolívar tá ali, vou nessa, vou nessa, vou nessa, não vai dar, que não sei o que lá. E aí ele começa a falar a respeito do, do mistério, né? Ah, ele prometeu pra mim, mas só que tipo, é, eu não imaginava no monstro que eu me tornei, cara, ninguém tava entendendo nada, né? E aí ele pega e, se joga do trampolim. Beleza. Aí quando ele tá ali, mano, se joga, todo mundo, pô, vampir, é, é, não, ele, não, só corrigindo, ele não se joga. No caso que ele vai se jogar, a vampira segura ele, certo? Puxa o, ele pela cangote, o cangote assim, e, ah não, mas antes disso, você vai ter que falar a respeito, onde que, onde que tá, qual coisa, enfim, pá, quem é, quem deixa de ser, e, mano, ele fala, que não vai revelar, aí ele pega e fala, que ele se tornou um monstro, não sei o que lá, prum, eu não vou ficar dando spoiler aí, eu quero que vocês vejam esse pedaço aí, senão vai ficar, vou estragar toda a história aí, e, mano, e não é que o, Bolívar Tresk, se tornou um ciborgue também, né, modificado, um humano modificado, eita lasqueira, cara, eu não sei não, mano, mas ele tá com uma cara de um personagem, que vai aparecer mais pra frente aí, cara, doideira, mano, doideira, e ele detona praticamente, a maioria dos X-Men ali, e temos a aparição de Cable, sim, temos a aparição de Cable, revelando, por conta da, 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 do poder psíquico de Jim Gray, né, da verdadeira Jim Gray, e, ele, é na verdade, o Nathan, né, filho de Ciclope, tá, com a outra Dina, hum, rapaz, cara, é, ficou muito louco essa parte, e mais pra frente ali, a gente tem, sim, o, mistério, falando, com, o novo vilão, o Bastion, hum, o que que será que vai acontecer, nos próximos episódios de X-Men, 97, hein, tá, difícil de saber, mas eu tô ali, naquela apreensão, e é isso, rapaziada, eu acho que, valeu a pena aí, uns vídeos mais curtos, já que a gente não tá trazendo, ninguém, por conta do trabalho de todo mundo, mas eu quero, deixar tudo certinho pra vocês, sempre com review bacana, espero que vocês tenham gostado, beleza, ah, não se esqueça, estamos concorrendo um cubo de ouro, beleza, na categoria, Geek Creators, dá essa força pra nós aí, tá, vote o quanto quiser, mano, quanto mais você votar, mais a gente tem, é, possibilidade de ganhar esse prêmio, então, é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, e é por isso que eu digo, Celo, Laika Pro, venha beber numa taverna de Joçovica, porque aqui a loucura acontece, só vem, rapaziada, vamos lá, meus X-Men, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.